Música São 6 horas e 55 minutos a cheia do rio Solimões, um dos principais rios do Amazonas pegou de surpresa agricultores de três municípios do interior do estado A enchente era para chegar só no fim de março, mas as chuvas aceleraram a subida das águas o que trouxe prejuízo na lavoura O Josemar corre contra o tempo para salvar a plantação de mandioca Ele e a família moram na área rural do município de Manaquiri, a 150 quilômetros de Manaus Se perder, é trabalho perdido, né? Porque se a gente perder, se a gente não fizer a farinha, a gente vai comprar daqui a mais uns dias Aí tem que arrancar e se a água chegar a entrar no meio da roça, a gente perde tudo, né? Aí é correr contra o tempo É, correr contra o tempo Esse outro agricultor também está colhendo a batata doce antes do tempo Era para começar só em meados de março Dá para crescer mais e aproveitar mais, né? E aí dá duas, três arrancas Aí, do jeito que a água vem, só é essa arranca mesmo Ou é isso, ou então? Perde A enchente só era para ter chegado no final de março Mas choveu muito nas últimas semanas e o rio subiu rapidamente Hoje está a pelo menos dois metros acima do mesmo período do ano passado E o resultado é esse Uma lavoura de jirimum totalmente perdida Seu Renato ainda tira alguns frutos, mas a maioria já estragou Eu estou com umas seis tuneladas, mais ou menos, que já tive prejuízo já De jirimum, né? Para tirar e não consegui tirar porque devido à água Porque ano passado, no mês de março, nós já estávamos começando a tirar Mas esse ano a água pegou nós aqui e agora no mês de fevereiro O prejuízo dos agricultores de Manacri só não foi maior Porque a prefeitura iniciou um trabalho emergencial O que é salvo do alagado vem para esse barco E daqui é vendido em Manaus Mesmo assim, o prejuízo é grande O prejuízo é muito grande Batata doce chega em torno de 70% E alguns produtores perdendo 100% O jirimum em torno de 50% Além de Manaquirir, os municípios de Manacapuru e Anamã Na calha do Rio Solimões Já enfrentam problemas com o plantio na área de várzea As perdas só não são maiores Porque o governo do estado e as prefeituras Estão comprando parte da colheita salva para usar na merenda escolar Agora a preocupação são com outras regiões Onde o rio começa a encher Nessa velocidade que está subindo do rio aí Nós estamos aí captando muitas informações Para que a gente consiga antecipar o escoamento dessa produção Desse município que vem aí à merced da água Fim de semana está chegando É claro, a gente vai dar a previsão do tempo para você Para você curtir o carnaval com segurança Para saber se vai ter sol ou se vai ter chuva Vamos lá então Previsão do tempo aí para você Vamos lá Olha só, em Manaus A previsão para Manaus O tempo vai ser encoberto com poucas nuvens A temperatura mínima aí A gente tem 24 e a máxima 32 graus E agora a gente tem Coari Coari o dia vai ser de tempo encoberto com muitas nuvens 25 a mínima e 30 a máxima Agora a gente vai para Autazes O dia vai ser de tempo encoberto pela manhã E sol à tarde 25 a mínima e 29 a máxima Agora vamos para Ipichu, não é isso? Ipichu no dia vai ser encoberto com chuva Mas é chuva fraca, calma Dá para a gente estender a roupa ainda Lavar roupa, chuva fraca 24 a mínima e 29 a máxima Nessa época de muita chuva Não tem tempo ruim para roupa estendida No nosso varal, não Tem que lavar A gente tem que lavar Tem que colocar roupa assim mesmo Porque a gente sabe que o dia Amanhece chuvoso Ou vai embora chuvoso Mas durante esse período Vai sempre aparecer o sol Como é típico da nossa região, né Juliano? Olha, a gente está quase acabando Marcia Lasmar Foi um prazer estar aqui com você Prazer foi todo meu Nessa sexta-feira Gente, ele é tão cheiroso Vocês não fazem ideia De como ele é cheiroso Olha, eu vou ficar vermelho Fica não, não fica não E olha só, aproveitando esse clima aqui Já de carnaval, de fim de semana Tem foto aí ainda Do nosso telespectador, né diretora Pra gente terminar Tem, tem foto Vamos passar rapidinho aí Que a gente está acabando Olha só aí as fotos De quem está acompanhando Desde cedo Viu lá, até o doutor apareceu também Apareceu o doutor Apareceu a Simone É verdade, gente Muito obrigada Obrigada pela audiência de hoje Marcia, muito obrigado Bom dia pra você Obrigada, gente Bom trabalho pra gente Um bom dia pra você também Daqui a pouquinho tem mais Tem agora Vamos ficar ligados Tem na mira, o boletim A gente se vê mais tarde Tchau, pessoal Tchau, bom dia Bom fim de semana